Duas toneladas de bens diversos foram entregues pelo presidente da UNITA aos ex-militares e veteranos de guerra, hoje em Luanda. A doação vem no âmbito do programa do Partido de Apoio às Populações no Combate à Pandemia da Covid-19. Na verdade, nós estamos aqui num ato de caráter humanitário, também o cumprimento de uma promessa. Nós estamos a iniciar algumas doações, algumas delas estão inseridas num programa que o partido já tinha, outras estão também a fazer a distribuição daquilo que foi doado no âmbito do grupo parlamentar. E que nós entendemos que não devíamos fazer a entrega em termos de depósitos no âmbito da conta do Estado, mas dirigí-lo às comunidades que têm necessidades. E por que esta decisão foi tomada? Porque tão logo nós anunciámos que íamos fazer atos de caráter humanitário, recebemos muita, muita reclamação. Nós estamos aqui, lutamos, hoje temos deficiências graves, temos muitas necessidades e deviam olhar também para nós. Então, muito bem, são pessoas de grande proximidade. Dizer que eu vejo com alguma preocupação o uso político destes momentos de necessidade. estes dias mesmo, vejo aí um grupo aparecer, camisolas do seu presidente, é a renovação daquilo que já tínhamos visto no passado, da ideia que não mudou nada no comportamento, a distribuir em centenas de toneladas, que toda a gente sabe que não é origem de meios próprios, ou o Estado, ou alguns privados que o Estado contactou, portanto tem o Estado sempre pelo meio, estão na parte, na base deste tipo de ações, criando dependências, usando a pobreza como elemento de dependência de votação futura. Eu estou mesmo muito preocupado com este comportamento, que a presidência, envolvida de forma direta, deve dizer-nos de forma muito clara, afastar-se deste tipo de práticas. Eu estou muito preocupado com o que estou a ver. É uma imoralidade excessiva daquilo que é política e daquilo que é pobreza. Cada cesta oferecida é composta por uma variedade de produtos, como fuba de milho, arroz, óleo vegetal, sal, feijão, alimentos enlatados, refrigerantes e produtos de higiene, como sabão e lixívia. Adalberto aproveitou a ocasião para aconselhar os ex-militares sobre a prevenção da Covid-19. Mas deixo uma recomendação muito séria a todos os companheiros. Nós não sabemos a realidade do risco desta contaminação em Angola. Ninguém sabe. O Governo não está a partilhar conosco a informação verdadeira. Eu não apego o que eu vos faço. Eu não tenho dúvidas em dizer isto de forma clara. E não está a dizer-vos tudo. Por que é que eu estou a dizer estas questões? Estou a dizer porque o número de testes que se fazem em Angola é muito pequenino. Há países aqui à volta que fazem num dia o número de testes que a bola fez em três meses. Podemos aceitar? Se formos à África do Sul, a África do Sul realiza quase num dia o mesmo número de testes que nós até agora só fizemos desde março até junho. Não é aceitável isto. Depois, só estão a testar em sítios direcionados, concretos. Não estamos a fazer estudo, não estamos a ir ao Capuato, à Liana, à Antiva, ao Cunena, à Cabinda. Então, escolhermos os sítios sem ser direcionados e fazer testes lá para depois sabermos se o vírus também está lá. E se está lá, o que é que se tem que fazer? Não, não se faz nada. Aqui, quer dizer, só fazem eles. Depois, companheiros. Angola tem só três hospitais. Só tem três hospitais. São só três sítios que estão a fazer testes, meu irmão. E todos aqui no André. Vocês acreditam que é mesmo assim? Não há mesmo nenhum outro sítio que pode fazer? Há testes destes que já estão feitos. A pessoa compra, chamam-se testes rápidos, que já existem. Mas que não estão a ser enviados estes testes para os outros sítios. Porquê? Significa que o governo não tem interesse que os serviços dos testes sejam prestados também por privados. O governo está a controlar tudo sozinho. Para poder controlar a informação. E quando temos uma situação assim, temos que ter cuidado. E eu só estou a dizer isto para cada companheiro. Ao sair daqui, vá com mais cuidado de se proteger. De proteger os seus filhos de casa. Os membros da sua família. Se nós pudermos, não vamos passear. Vamos ficar mesmo em casa. Sair só quando necessário. O uso da máscara dentro de casa, nós não estamos a usar. Estamos com a família, naturalmente. Não vem gente de fora. Não é necessário. Mas, quando saímos para ambientes como este, onde tem outras pessoas, a máscara mesmo é obrigatória. E a mão é uma coisa que contamina. A contaminação, na maior parte das vezes, quem contamina? Contamina através da mão. E há pessoas que pensam que vou usar luva. Ao usar luva, vou aumentar a minha defesa. É pior. Porque a luva também transforma. E você na luva não desinfeta tantas vezes como com a mão. Então, estamos a conciliados. O uso da luva, às vezes, engana as pessoas. Pensam que a luva não protege. Então, agora já posso meter a mão na lista, ou no nariz, ou na boca. Não, é pior. Até é pior. Então, o uso da máscara, seja uma questão sempre que sairmos. A lavagem das mãos, seja permanente, sempre que pudermos. Sermos com água e sabão. A distância de um metro e meio, dois, é mesmo necessário manter. Para nos defendermos. Porque no nosso país, não há condições hospitalares. Se o problema aqui, fica igual, por exemplo, o da África do Sul. A África do Sul tem 80 mil casos positivos. 80 mil. Vejam, nós temos 166. É mesmo possível. Aqui, em São Tomé, a ilha pequenina, começou como nós, mas agora tem 600. Os outros, todos à volta, têm dois, três mil. Nós temos só 160. Não acredito? As fronteiras não são abertas aqui. Por mais controle que se faça, vamos acreditar que temos 160. Não temos 160. Temos mais, infelizmente. Mas, também não pode ser deixado de dizer que o governo angolano fez uma coisa boa. Reagiu rápido. Reagiu rápido a fechar os voos. Mas depois, desorganizadamente, acompanhou as coisas internas. E eu vou terminar só para vermos o risco. A forma como reagiu rápido foi bom, mas de forma desorganizada. Eu vou lhes contar uma questão para os companheiros aqui. As contaminações que a Angola tem vieram de onde? Na São Maior? De que país? De Portugal. Os voos de Portugal que vêm para Angola são de quais companhias? Quais são as companhias que vão daqui para Portugal? Os companheiros estão informados como eu. Tem a TAP e tem a TAC. Os companheiros sabem que o governo angolano, até hoje, não testou nenhum passageiro dos voos da TAC. Até hoje. Aqueles dias que vieram aqueles que vieram até os que enfrentaram o país que estão a ser acompanhados. São os passageiros da TAC, são os passageiros só da TAC, que tinham um voo de Lisboa. Mas a TAC tem dois por dia. Mas a TAC tem dois por dia. Dois por dia. É aqui que vem o problema. Não testou com a responsabilidade, testou só uns, os outros estão a andar no país. Os que viajam muito são em Luan, estão em Benguela, estão no Lubano, estão no Ijo, estão em Galicia. São os que viajam mais e embora. São andando, são fora. Não foram testados. Portanto, isto é só para recomendar a todos os companheiros, muito cuidado. Aos jovens, muito cuidado. A mamãe tem um papel especial em casa, na família. O que diz, todo mundo ouve. Muito cuidado. Ajudar a desclarecer na comunidade, na nossa família, até desaparecer o risco grande. Nós todos temos que nos defender sobre este perigo desconhecido. E o perigo é maior, porque esta doença faz com que haja alguns de nós que podem ter a doença, mas não tem sintomas, mas contamina. Onde vai, todo o chapanho, mas ele não sente nada, pensa que está bom. E só tem uma forma de saber, é testado. E nós não estamos a testar. Termino com o último dado. Disseram-me que há uma clínica ligada lá ao governo, que vai vender testes. Quase 200 mil coanzas por cada teste. O teste custa 10 euros. Significa que custa 5 mil coanzas. Comprado nos sítios globais. 5 mil, ou 6 mil coanzas. Mas aqui é a nova. É uma vergonha, a este nível. Então, companheiros, vamos ao ato que nos trouxe. Não sei se é de imediato, ou se devemos deixar o protocolo. Agradeço a todos a atenção que nos dedicaram. Muita coragem em todos. Muita força. Vendo ali o papá que veio com a minha, é bonita. Mas o papá trouxe a máscara, deu a máscara no clínico. É preciso com a máscara. É necessário. Então, eu diria até breve, porque nós vamos, com a ajuda dos companheiros, fazer uma sentada, um livro, na primeira oportunidade. Muito obrigado.